O acidente aconteceu em uma curva. As informações são de que o veículo teria derrapado em areia espalhada pela pista. O carro, um gol, era ocupado por um casal, que aparentemente saiu do capotamento apenas com ferimentos leves. Homem e mulher foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo engameados para atendimento médico.